e fala maromba tudo beleza com você meu brother maromba mais um unboxing aqui no canal importa maromba dessa vez um testrol suplemento de testosterona test buster comprado no site sem de suplementos frete de hl pect plus prazo cara demorou bastante viu 27 dias úteis e se eu não me engano passou aí de 40 dias corridos o mais importante é que a encomenda foi entregue aqui sem taxa essa é a grande característica do frete de hl pect plus demora demora sim demora bastante pode demorar mais de 50 dias a grande vantagem é o risco mínimo de ser tributado tá dhl pect plus é isso prazo lento porém risco praticamente zero de ser tributado por outro lado o frete sky postal já é o contrário entrega muito mais rápida você vê aí pode vir aí os últimos anboxes de importações que eu fiz utilizando sky postal nenhuma demorou mais de 30 dias para ser entregue nenhuma foi tributada porém sim o frete sky postal oferece uma sensibilidade a mais é uma sensibilidade maior que a gente comparar com frete de hl pect plus para tributação código de desconto no site sem de suplementos código maromba manda ver um corte de desconto maromba em todas as suas compras no site sem de suplementos seja compra de minoxidil seja compra de suplemento coloque o código maromba para você sempre pagar mais barato nas suas compras uma diferença bem forte dos dois fretes é a seguinte ó o frete de hl pect plus ele permite o envio por pessoa física já o frete sky postal não é uma empresa que não permite o envio por pessoa física se é um site se é uma empresa tem que colocar o nome da empresa exatamente por isso né este é um dos motivos que faz com que o sky postal tem um risco um pouco maior de ser tributado e aí na hora de escolher o frete fica a seu critério em escolher entre o frete de hl ou sky postal eu continuo escolhendo ali sempre o mais barato talvez tenha sido até por isso que eu tenho escolhido o frete de hl para essa importação aqui para ser bem sincero não me lembro o motivo específico eu ter pedido por de hl porque eu queria receber essa encomenda o quanto antes ainda errei porque era para ter pedido dois textrol não só um para aproveitar a promoção acabei esquecendo de colocar duas unidades e aproveitar a promoção e aí né recebi só um a grande diferença também que o dhl agora tá gerando o código lw e não estamos pagando aquela taxa dos 15 reais vamos dar uma olhada aqui no código de rastreio ao dhl tem mais informações do que o frete sky postal dhl demora bastante assim que vai para a alemanha né vai lá dar um rolê nas alemanhas para depois vir para o brasil aí tem aquela informação fiscalização aduaneiro finalizada que indica que a encomenda não foi tributada e aí teve seu seu caminho normal distribuição em curitiba depois cajamar depois o centro de distribuição idade mulher unidade de tratamento da minha região que vai ser grande mato grosso depois passou a ponte aqui já está em cuiabá mato grosso entregue no dia primeiro de março segundo o um beito aqui a 39 dias eu falei tinha passado de 40 mas não foram 39 dias corridos 27 dias úteis mas ó vou te falar em o frete dhl package plus é pedir e esquecer eu tenho um shakers umas garrafinha que eu pedi que eu tô com uma guerreira e de anos e ela ainda não chegou foi a primeira compra a primeira importação que eu fiz em 2021 lá no comecinho de janeiro e até hoje começo de março ela não foi entregue fiz um outro pedido também com dhl parcel standard um pote maior acima de 4.4 libras deu 6 libras essa importação também sabendo que ia demorar uma era mas eu quero né eu queria mesmo pedir foi intencional pedir um pote gigantesco de proteína vamos abrir aqui o pacotinho sei lá qual que é o textrol deve ser o textrol número qual número acho que o número 8 sei lá eu sei que eu gosto textrol é um teste buster que para mim tem o melhor custo-benefício de todos os test busters de qualquer outro suplemento inclusive que aumenta a testosterona só vacilei de ter pedido um porque ele está em promoção é pedindo dois fica muito barato né você pode inclusive colocar o código maromba para melhor você deve colocar o código maromba junto com a promoção textrol para ficar ainda mais barato aqui o textrol já fiz o review de suplemento aqui para mim como eu falei é o melhor textrol melhor melhor suplemento de testosterona melhor blend de substâncias naturais para aumentar a testosterona com o melhor preço eu vou ter que pedir mais dois textrol na promoção pelo frete sky postal para chegar aí no prazo de 30 dias antes de eu terminar esse pote aqui vai ser o jeito né eu gosto bastante de fazer um uso contínuo por no mínimo dois meses deste suplemento de testosterona então é isso aí meu brother maromba manda ver na sua importação o dólar não tá perdoando né o dólar aí no boleto no cartão tá saindo acima de 6 reais nesse início de março bacana que a importação ela sempre vai compensar com dólar acima de 6 reais até 7 reais lembra que eu fiz uma um cálculo é utilizando como base o minoxidil o dólar tinha que estar acima de 8 reais para inviabilizar a importação do minoxidil então o dólar apesar de de estar acima de 6 reais dificilmente ele vai impedir né obviamente vai ficar mais caro mas dificilmente o dólar acima de 6 reais que seja vai impedir a importação mais caro obviamente vai ficar não tem que fazer tem que encarar esse dólar alto aí se você quiser importar suplemento se você quiser importar minoxidil eu vou começar a trazer um conteúdo diferente aqui no canal importa maromba então se você tem alguma sugestão aí de tema de vídeo algo que você queira saber um pouco mais independente do assunto deixe a sua sugestão no comentário inclusive a um dos vídeos que vou passar a gravar toda semana é comentar né os comentários alguns comentários importantes que eu vejo que pode ser aí dúvida de muita gente então fique atento aqui no canal importa maromba que você vai ver conteúdo novo vídeo novo praticamente dia sim dia não beleza grande abraço e até o próximo vídeo